A noite rapidamente caiu, o ar ficou gelado e tive a sensação de que alguma coisa me observava. Senti meus pelos se arrepiarem e um pavor crescia dentro de mim. Olhei para trás para ver se havia alguém por perto, mas não consegui ver nada e aí comecei a correr. Depois de um tempo correndo, ouvi um barulho como se algo arranhasse a calçada. Era como se alguém passasse um metal no chão. Então acelerei a corrida e ouvi rosnados. Senti como se algo respirasse bem próximo aos meus ouvidos, mas não tinha nada próximo a mim. Quando cheguei debaixo da luz de um poste, resolvi parar e olhar para trás. E nesse momento, vi um cachorro muito grande. Era do tamanho de um urso. Senti muito medo e fiquei paralisado. Minhas pernas tremiam e eu não conseguia me mexer. Eu queria fazer algum tipo de oração, mas o medo me fez esquecer como se rezava. Esqueci como era o Pai Nosso, a Ave Maria. Não me lembrava de nenhuma reza, apenas tremia. E o monstro abria sua grande boca e rosnava. E com seus enormes dentes afiados, me ameaçava. Os olhos do bicho eram muito vermelhos e brilhantes. Aquele animal parecia ser um cão do inferno. Minha cabeça passava a ideia que se eu estivesse na luz do poste, aquela besta não iria me atacar. Pois sendo um servo das trevas, da luz ele fugiria. Então eu fiquei lá, estático e paralisado de medo. Mas confiante na minha teoria de não ser atacado ali, por conta da luz do poste. O demoníaco cão me encarava. Da boca dele saía uma saliva espessa, que ao cair no chão, liberava uma espécie de vapor que impregnava o ar com um terrível cheiro de enxofre. Aquele beco onde eu me encontrava já era costumeiramente mal cheiroso, pois haviam muitos bares que em dias normais havia um tráfego muito grande de pessoas que se acotovelavam e jogavam lixo nas ruas. Mas aquele mau cheiro daquela noite em questão era infinitamente maior. Era nauseante. Mas eu permaneci ali, parado, debaixo do poste. Parte de estar assim era por conta do medo que eu sentia. E parte era por conta da teoria de que aquele cão do inferno não se aproximaria da luz. Mas eu estava enganado. O cão começou a se mover. Suas garras longas raspavam e faiscavam no chão, como um touro pronto para atacar. Os passos da fera eram lentos no início, mas depois foram acelerando. E eu não parava de tremer. Minhas pernas bambas não me obedeciam e não se moviam. Meus olhos se arregalaram de pavor. Eu vi o cão ganhar terreno. Não tive outra alternativa a não ser tentar fazer com que as minhas pernas me obedecessem. Então, desajeitadamente e no desespero, elas começaram a se mover. E eu corri. Corri em direção da minha casa. E logo atrás, aquele cão se aproximava. Quando eu vi que estava no quarteirão de casa, gritei em plenos pulmões, pedindo ajuda. Mas as pessoas não abriam suas portas nem as janelas. Elas temiam os espíritos que rondavam as noites que antecediam o domingo de Páscoa. Eu estava desesperadamente chorando e pedindo ajuda. E o cão, babando e rosnando, vinha logo atrás de mim. A poucos metros da casa, chamei por minha avó, implorando por socorro. Assim que cheguei, desesperadamente, gritei. Abre, vó! Por favor, abre! E o cão cada vez mais próximo ficava. Minha avó, ouvindo aquele barulho todo, a minha voz do lado de fora pedindo ajuda, imediatamente abriu. Me viu sem fôlego de tanto correr e gritar. Ela então rapidamente pegou meu braço e me puxou. No mesmo instante, fechou a porta e colocou uma tranca. Não teve nem tempo de perguntar o que estava acontecendo comigo. E já ouvimos um forte estrondo. Algo havia se chocado contra a porta. Eu e minha avó nos assustamos e caímos no chão. E eu olhava o portão ser sacudido. Aquilo fazia um barulho muito alto, tentando arrombar. Mas o portão resistia firmemente aos ataques daquele demônio. Minha avó se levantou, me pegou pelo braço me arrastando e nos afastando do local. A casa da minha avó era totalmente cercada por muros altos. O portão era todo fechado. Do portão até a casa, havia um jardim. Portanto, a casa não estava à beira da rua. Quando entramos na casa, minha avó falou O que você fez, Vicente? O que era aquilo? Eu estava muito assustado e não conseguia falar. Mas depois de um tempo, já mais calmo, contei tudo o que havia acontecido. Minha avó então falou Por que não me obedeceu, menino? Eu não te falei que era perigoso sair? Como era esse cão que você viu? Eu disse a ela que era um cão de olhos grandes e vermelhos. Os pelos eram muito pretos e bastante longos. Ele tinha patas muito grandes com enormes garras que pareciam ser de aço. Ele babava muito e sua baba, quando caía no chão, soltava uma espécie de gás que fedia muito e deixava meus olhos ardendo. Minha avó, ao ouvir toda aquela descrição, apenas falou Esse cão é o próprio diabo. Ele sai nas noites para capturar almas no período de sexta-feira santa até o domingo de Páscoa. Quando você tocou nele achando ser um cãozinho abandonado, ele marcou sua alma e a levaria assim que seu corpo estivesse sem vida. Foi por isso que ele se transformou no cão do inferno. Ele tiraria sua vida e arrancaria a alma de você. Depois dessas falas, minha avó me levou para um quarto mais distante da entrada da casa e com uma tesoura cortou todas as roupas que eu estava usando, tirou os sapatos e os guardou em uma caixa. Logo em seguida, pegou um pouco de água benta que ela sempre tinha em uma garrafa que ficava cercada por velas acesas. Ela molhou as mãos com essa água e passou por todo o meu corpo. Enquanto isso, lá fora, o cão rosnava e uivava muito alto. Minha avó me entregou um pijama totalmente branco e pediu que eu vestisse. Depois começou a fazer algumas orações pedindo proteção divina para mim. Conforme as orações iam ganhando força, o som que o cão fazia lá fora ia ficando cada vez mais distante da casa e seus rosnados iam sumindo aos poucos. Minha avó, ajoelhada em minha frente e segurando minhas mãos, continuava rezando e pedindo proteção. E então tudo se acalmou. Depois minha avó me ordenou que eu fosse para o meu quarto e me deitasse e esperasse para ver o que iria acontecer, pois ela não sabia se tudo havia se normalizado e se o demônio havia ido realmente embora. A noite foi um pouco difícil de dormir, pois quando eu cochilava, acordava assustado, achando que o cão estava pronto para me pegar. Mas depois consegui dormir um pouco. Na manhã seguinte, bem cedo, acordei e senti algo molhado, pegajoso e que fedia muito na minha cama. Tirei o cobertor e vi que o meu pijama não estava mais branco. Ele estava totalmente negro e molhado por uma espécie de gosma acinzentada. Então, com muito nojo, o arranquei e o mau cheiro tomou conta da casa inteira. Ela fedia algo podre e estragado. Não havia um canto da casa que não estivesse impregnado com aquele fedor. Mesmo com minha avó limpando e lavando tudo, o mau cheiro não ia embora. Certo dia, eu estava saindo do banho. Estava indo para o meu quarto, quando, de repente, ouvi um cão latindo. E então parei e olhei o corredor. E vi que nas paredes escorria uma gosma amarelada, cheia de larvas de moscas. Essa gosma também exalava um mau cheiro terrível. E então, moscas invadiram a casa, que ficou infestada por dias. As moscas e as larvas só foram embora depois de muitas orações de vovó. Durante várias noites, as tormentas tomavam conta dos meus sonhos. Eu sempre acordava nas madrugadas sofrendo pesadelos. E todas as manhãs, eu ficava com a pele ardendo. E em uma dessas manhãs, olhei no espelho e tentava localizar o foco desse ardor. E reparei que haviam arranhões. Eram marcas de garras. E eu nem sabia de onde essas marcas vieram. Minha avó não sabia desses ferimentos, pois eu mesmo pequeno, sabia que não deveria mais incomodar ela. Pois minha desobediência trouxe consequências terríveis para a casa. No espelho, eu via um espírito refletindo. Parecia ser um homem muito alto e deformado que me olhava com muita fúria. Mas esse espírito nada fazia. Somente me encarava. A partir daquele momento, comecei a ficar doente. Pois de dia estava normal. Mas à noite, eu suava muito e ficava com bastante febre. Durante essa febre, eu ouvia alguma coisa arranhando as paredes e parecia que algo estava se movendo por debaixo da cama. Uma certa noite, a cama sacudiu tanto que me jogou ao chão quando eu estava me levantando. E eu vi que debaixo da minha cama estava a cabeça daquele enorme cão. Só então, bem próximo de mim, que pude reparar o quão assustador ele era. Essa cabeça ficava rosnando e ameaçando vir para cima de mim. Mas ela parecia estar presa, pois era muito grande e não conseguia desentalar do estrado da cama. Os gritos de medo que eu dava no quarto atraíram a atenção de minha avó que rapidamente chegou e viu aquela coisa grotesca. Então ela jogou um pouco de água benta e aquilo desapareceu. Boa noite. Nossos agradecimentos especiais ao Joseph, autor deste conto. Se você quiser nos enviar algum relato ou conto, nosso e-mail e o nosso WhatsApp estarão na descrição do vídeo. E agradecemos a todos pela companhia. E agradecemos a todos pela companhia.